E aí pessoal, tudo bom? Tudo beleza? Então, vocês devem conhecer a gente dos vídeos expressões usados em Brusque. Aquele vídeo que a gente gravou em 2012, 2013, e que foi sucesso mundial, foi nomeado ao Oscar, ganhou dois Globos de Ouro. Ganhou até o prêmio Frambuesa, de pior atuação coadjuvante. E agora a gente tá de volta com um vídeo que é um pouco diferente. O vídeo vai ser sobre o quê mesmo? A gente vai fazer mais ou menos um guia turístico de Brusque, que é basicamente o que todo turista que vem a Brusque faz. Uma coisa que todo mundo que é de Brusque jamais faria. Então, é só vocês seguirem o vídeo e acompanhar um pouco dessa turnê. Não, dessa tour pela cidade de Brusque. Roda aí! Então, pra quem não sabe, Brusque é o berço da fiação catarinense, é conhecida como a cidade dos Cecílios. Então, por esse motivo, muita gente vem pra cá pra comprar roupa. É, vem gente no Brasil todo, cara. Tipo, tem um cara lá no ato, ele tá precisando de uma camiseta, e ele pensa, pô, Brusque, barato, roupa, é pra lá que eu vou. E dois dos pontos mais conhecidos pra gente comprar roupa aqui em Brusque é o Stop Shop e a FI. Com certeza, se você mora em Brusque, você já viu algum turista fazendo uma dessas cenas. Cara, você vai me dar uma informação aqui, como é que eu faço pra chegar no Stop Shop, no Ninho da Moda? Ah, daqui... Tu viras direito ali na frente, vai toda a vida reto, aí quando tu chegar ali na principal, tu vira pro sentido do centro ali. Aí na última vez é só seguir pro caminho do centro, então. É, aí tu chega pro centro e chega ali. Opa, beleza então, cara. Obrigado. Valeu. Valeu, Diogo. Valeu, Diogo. Saindo da FI. O Stop Shop, o turista vai em direção ao centro e passa por um outro ponto famoso ali, que é o Parque das Esculturas. Pra quem não sabe, o Parque das Esculturas é tipo um museu de cera, é tipo aquele que tem em Hollywood, tá ligado? Só que sem cera, sem celebridades e... Sem museu, né? É, sem museu. Inclusive, a gente tem um vídeo gravado na Asferas em Hollywood, se você quiser, acesse aqui no nosso canal, vamos deixar o link aqui, ó, por aqui assim, pode assistir lá. Música 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 E após sair da Praça das Esculturas, outro lugar que o turista costuma tirar foto é no Marreco da Fenarreco, que é um Marreco tipo o que tem na FI.P., só que é da Fenarreco. Quem não sabe, a Fenarreco é a festa nacional do Marreco. Ela é uma festa germânica, que acontece em outubro. É basicamente uma outubro fest, só que em miniatura. Música Saindo da Fenarreco, o turista vai em direção à matriz da loja de departamentos que mais cresce no Brasil, com mais de 90 filiais de 16 estados, a Havan. E você, já tem seu cartão Havan? Com ele você pode parcelar suas compras em 10 vezes, sem juros. E o turista chega na Havan, e ele vai tirar foto na frente da Estátua da Liberdade. que, por sinal, é uma estátua que foi copiada pelo governo americano, colocada naquela cidadezinha chamada... Como é que é o nome mesmo? É... Nova Trento? Não, é... Nova York. Isso, Nova York. Música 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 Bem no centro da cidade, a gente tem a praça que foi inaugurada a pouco tempo, a praça do Seste do Centenário, em comemoração aos 150 anos de Bruxa. Que, por sinal, ficou localizada na frente da prefeitura da cidade. Música Próximo a essa praça aí, a prefeitura, temos o Parque Municipal Leopoldo Moritz. Que é mais conhecido como Caixa d'água, que tem um avião na Segunda Guerra Mundial, que a galera costuma ir lá tirar foto, subir no avião, se pendurar na asa. E tem também um parquinho de diversão aí, que os pais levam as crianças e tal, pra elas ralar o joelho, quebrar o nariz, e depois levar uma surra quando chegar em casa. Música Seguindo ao sul da cidade, temos o Santuário da Zambuja, um ponto muito conhecido pelo turismo religioso. Que muito turista vem pra cá pra pagar promessa, né? O cara, sei lá, prometeu, ah, se eu passar de ano na faculdade, no colégio, eu vou lá pagar promessa e subir o Morro da Zambuja de joelhos. Se eu conseguir comprar um carro zero, eu subo o Morro da Zambuja de joelhos. Se eu conseguir tirar o visto americano, igual o nosso cameraman aqui, o Cola, eu subo o Morro. Ele não subiu, né? Mas o que acontece é mais ou menos isso aqui. Música Então, pessoal, esses foram os pontos turísticos da nossa cidade. Se você tiver alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo. É que talvez algum dia a gente possa fazer os pontos turísticos na sua cidade, né? Tudo vai depender do patrocínio, né? Porque esse vídeo a gente foi patrocinado pelos postos Havan, como a gente rodou muito a cidade, a gasolina tá cara, a gente ganhou um patrocínio da Havan. Esse também foi um patrocínio de Stop Shop? Fipe? Não, a Fipe não. A Fipe não patrocina não, só os Top Shop. E na verdade, ninguém patrocinou a gente, né? A gente tá fazendo esse vídeo, não que a gente esteja pedindo patrocínio, mas se quiser dar. É, se passa a pensar que, pô, vamos patrocinar o moleque que tá, o vídeo legal, aí pode ser, não estamos pedindo, estamos aqui de boa, né? Estamos sossegados, mas se, sei lá... pode passar a nossa conta bancária com vocês fazendo uma viagem pra Europa, uma... Sei, qualquer coisa assim. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no nosso canal, que na verdade o canal é meu, né? Mas é nosso. Clique em gostei aqui no vídeo, que é lá embaixo, por quê? Ah, não sei. Não sei qual o nome vai ser publicado, se é o atualizado. E siga-nos no Twitter, arroba fshambon, arroba lfgossa. No Instagram também é a mesma coisa, o nosso cameraman. Aparece aqui um pouquinho. Chega aí, Cola. Chega aí, Cola. Vocês podem me seguir no Twitter, arroba rafaelcola. No Instagram também é a mesma coisa. No Instagram é rafaelcola. A gente deixa aí na descrição, vocês sigam a gente. Sigam a tua seta, como eu falei. Vocês sigam a... E... É isso aí.